Pesquisa IPEC, o antigo Ibope, para presidente, divulgada agora à noite, mostra o ex-presidente Lula com sete pontos percentuais de vantagem nos votos totais. O ex-presidente Lula tem 50% dos votos totais, Jair Bolsonaro 43%, brancos e nulos 5%, indecisos 2%. Nos votos válidos, já descontados os brancos e nulos, o ex-presidente Lula aparece com oito pontos de vantagem. O ex-presidente Lula tem 54% dos votos válidos, Jair Bolsonaro 46%. O IPEC entrevistou 3.008 pessoas entre sábado e hoje. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo informações do IPEC, essa pesquisa captou muito pouco, ainda o episódio do ataque terrorista de Roberto Jefferson, aliado de Bolsonaro. A MARGÔNIO